Queridos amigos da TV Inteligência, tudo bem? Hoje falaremos sobre como o mercado do luxo tem a capacidade de transformar um jogo que custa 80 reais em outro jogo custando 13 mil reais. Mas antes, aproveitando que você está aqui, não deixe de curtir o nosso canal e ativar o sininho aqui em cima para você ser notificado a cada novo conteúdo. Gengar é um jogo de habilidade física criado por Leslie Scott e comercializado pela Milton Bradley Company, que é uma divisão da Hasbro. Para quem nunca jogou, ele funciona mais ou menos assim. Os jogadores se revezam para remover os blocos de uma torre, equilibrando-os em cima, criando assim uma estrutura cada vez maior e mais instável à medida que o jogo progride. São 54 blocos e o comprimento de cada bloco é 3 vezes maior que a largura. E cada bloco é levemente menor em altura que em largura. Ou seja, Gengar é um jogo simples, divertido e que desafia a nossa inteligência, muito especialmente a nossa inteligência espacial. Como parte de sua oferta de produtos de outono e inverno, 2019, a casa de moda de luxo parisiense Louis Vuitton lançou recentemente seu próprio conjunto de Gengar com logotipo. O jogo vem devidamente alojado em uma caixa de plexiglass portátil com uma alça de couro liso e suas 54 peças vêm em lindas e vibrantes cores e cada uma delas vem com o clássico logotipo e as iniciais LV estampadas em metal. Ou seja, sob o aspecto industrial, rigorosamente o mesmo jogo. Só que ao invés de custar R$ 80, custa R$ 13.000, ou seja, custa 162 vezes mais. Apenas isso. Caso tenha interesse nessa pechincha, o Gengar da Louis Vuitton está atualmente disponível para compra nas lojas de Hong Kong ou pelo e-commerce. Isso é o que podemos chamar de uma oportunidade. E você? O que você acha do mercado de luxo? Acredita que exista aí consistência ou trata-se apenas de um devaneio de poucas pessoas milionárias no mundo? Deixe aqui embaixo seus comentários.